Olá amigos, estamos nas videoaulas do Evangelho Fácil. Meu nome é Luiz Rujivas e estamos dando continuação a nossas videoaulas. Agora vamos falar sobre o Evangelho e aquele triângulo, aquela pirâmide da triplicidade do amor ensinado por Jesus. O amor a Deus acima de tudo, ao próximo e a si mesmo. Vamos ver na ilustração. O Evangelho Boa Nova são os ensinos de Jesus, o Cristo, para iluminar-nos, implantando o reino dos céus no coração dos homens. Estes ensinos estão resumidos na lei do amor. Deus próximo a si mesmo, amar a quem nos é desconhecido, fazer o bem sem importar a pessoa, enxergar em todos os seres, inclusive nos animais, os nossos irmãos. Isto vai criar os moldes da solidariedade, o amor a todos, acima da fraternidade, que é o amor aos irmãos. E ainda Jesus vai propor amor aos inimigos, com o perdão das ofensas, iniciando a era do amor incondicional na terra. Aqui temos um detalhe, porque até então existia muito aquela questão da fraternidade. O que é fraternidade? Frater, irmão, você ama a teu irmão. Mas aquele que não é teu irmão, você não está na obrigação de amar, não. Ou desconhecido, ou alheio. Jesus vem a implantar a noção do amor a todos, seja ou não seja teu irmão. E esse é o grande detalhe, porque implanta a lei da solidariedade. Mas ele não é meu irmão, ele é de outro grupo, não interessa. Filho de Deus igual amar a todos. E outro detalhe mais, reconhecer nos animais também os nossos irmãos. Logo, é o amar, inclusive também, os nossos animais, nossos bichinhos. Mas vamos a um detalhe interessante. Vamos ver aqui na ilustração, aquele triângulo do amar a Deus, amar o próximo e amar-se a si mesmo. Essa informação todo mundo já conhece, todo mundo já viu, todo mundo já sabe. Eu vou contar uma informação mediúnica. E eu coloco aqui, ainda em tela de informação, está esperando o controle universal. Mas tem um amigo espiritual que me disse assim, Luiz, por incrível que pareça, você, e isso sou eu e todos nós, e você que nos está ouvindo, você é a espécie humana. Mas por incrível que pareça, você, um dia, será espírito puro. Aqui no mundo espiritual, nós, os espíritos, estudamos, e a gente sabe, impreterivelmente, um dia vai chegar que a gente seja espírito puro. É mais ou menos como quando a gente era criancinha, e um menino vai te falar, vai chegar um dia que você vai terminar a escola. O menino, se eu era pequenininho, você olhava o aluno da secundária e falava assim, meu Deus, está longe. Mas ele fala, um dia você vai também estar aqui no final, e vai terminar a escola secundária. A gente vê assim, longe. Mas, eu falei, muito interessante, esse aí, um dia, um dia, vamos ser espíritos puros. Mas, esse amigo espírito me disse assim, Luiz, um dia chegará, na tua evolução espiritual, que quando você seja espírito puro, lá depois, você será um espírito puro, no mesmo nível que esteve Jesus, na formação dos planetas com os outros espíritos puros. Aí, eu falo assim, meu Deus, que isso? A gente vai estar um dia formando estrelas, formando planetas. Aí, eu fiquei pensando assim, coisa. Porque tem um detalhe, meus amigos, você que é espírita ou não, enfim. Mas, os espíritas, de uma certa forma, acreditam na sobrevivência da vida, depois da morte do corpo. Isto é uma coisa, o corpo morre, a gente continua vivo. Isto, mais ou menos, já está assimilado. O que não está assimilado, é o conceito da imortalidade da alma. Meus amigos, nós somos eternos. Olha que coisa, a gente não tem fim. Nós somos para sempre. Sempre você existirá. Não temos fim. A gente nunca acaba. É um conceito que é difícil entender. Mas, sendo assim, e se a gente sempre progrede, lógico que um dia estaremos administrando planetas e estrelas. Olha que coisa, né? Fiquei pensando assim, meu Deus. Mas, este amigo espiritual me diz assim, Luiz, por incrível que pareça, o dia chegará na tua evolução espiritual em que você vai estar dirigindo uma galáxia. Aí eu falo assim, ah não, uma galáxia? Uma galáxia é muito, que viagem é isso, meu Deus? Uma galáxia? Mal dirige o meu carro, vou dirigir uma galáxia. Não, você se engana. Porque o projeto divino já começou. Mas como começou? O teu corpo e os nossos corpos são mini-universos. Você está coordenando uma micro galáxia. Olha as suas mãos. Tudo. São máquinas divinas dadas por Deus para a gente começar aquele projeto cósmico do amanhã. Daí, o princípio que vemos na ilustração do amar-se a si mesmo, reconhecer-se um si mesmo, como um projeto macro. E olhar no próximo, um outro projeto divino, informação, outra máquina. É um projeto de Deus, informação. E em tudo, as leis divinas funcionando. Então, este daqui é o triângulo que nos mostra os princípios da lei do amor. Vamos agora observar as bem-aventuranças. Este é o dia mais fantástico que o nosso planeta já vivenciou. É o momento mais luminoso. Jesus finalmente vai passar no seu código. O código do Cristo. Então vamos ver lá em forma bem, bem simples. O sermão da montanha é a síntese da mensagem de Jesus. Ela começa com as bem-aventuranças, que são as máximas do Cristo, descritas com clareza, para que o homem possa chegar no reino dos céus. Então, vamos ver aqui, a gente colocou as bem-aventuranças em formato de virtudes, para ficar bem, bem fácil. Então, a primeira é a humildade. É assim que começa tudo, com a humildade. Sem a humildade, o resto não serve. Veja só, Jesus não falou bem-aventurados, os pobres espíritos, não falou assim porque venham na cabeça e foram primeiro. Não, porque obedecem ao princípio. Começa o projeto para não sermos espíritos puros, ou anjos, como você prefira chamar, começa com a humildade, é a base de tudo. Então, tem muito espírita que está há anos trabalhando, enfim, e outros que não são espíritas também, mas enfim. Mas a humildade é zero. A religião, esse objetivo, é para fazer que a tua humildade seja o máximo e não, a tua humildade não é para fazer um ser mais orgulhoso, ao contrário. Então, vejamos o código do Cristo. Começa com a humildade, segundo item, o perdão, terceiro, bondade, quarto, justiça, quinto, caridade, sexto, pureza, sétimo, paz, oitavo, resignação, nono, fé, e o último, décimo, alegria. Ao final, o evangelho e a proposta de Jesus é alegria, mas não é aquela alegria externa da gargalha, não, não, é alegria interna do dever cumprido, da felicidade de ter um objetivo. Então, meus amigos, tendo feito assim um breve levantamento sobre Jesus, o amor e as bem-aventuranças, que o dia máximo, segundo nos fala o próprio Gandhi, que se todas as páginas do planeta fossem queimadas, mas se a página onde está escrito o sermão da montanha estaria salva, nada teria se perdido, porque aí está a síntese e o desdobramento da prática do amor. Então, meus amigos, terminamos esta nossa videoaula e esperamos na próxima. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.